Galera esperta do YouTube, vamos fazer mais uma questão. O município pretende aumentar o número de garis em 25%. Para isso, irá selecionar e contratar 15 novos funcionários através de concurso público. Podemos dizer que o atual número de garis antes da contratação é. Então, eles vão aumentar em 25%. Esse aumento de 25% vai gerar 15 novos contratos. Então, veja só. Isso, em outras palavras, significa que 25% do total é quanto? É 15 funcionários. Logicamente, se nós pegarmos mais 25%, nós estamos em busca do 100%. Representa 15 funcionários. Ou seja, somando 25 mais 25, nós vamos ter 50%. Ou seja, 50%, somando essa linha com essa, 50% vai dar um total de 30 funcionários. Os outros 50% também vai dar um total de 30 funcionários. Aí nós vamos somar. Somando 50 mais 50, nós vamos ter 100%. 100% significa 60 funcionários. Podemos dizer que o atual número de garis, o número atual era 100%, que era 60. Então, essa é a contratação. Eles vão contratar 25%, então vão contratar mais 15. Então, a resposta é 60. Ou seja, qual é a letra? Vamos passar aqui para frente. Ou seja, a letra B, né? Entre 50 e 70 garis. Porque vai dar um total, né? O que era antes era 60 garis. Tá, pessoal? Então, é isso aí, né? Se você gostou do vídeo aí, você sabe o que fazer agora. Quando gosta do vídeo, faz o quê? Se não gostou, aí você também sabe o que fazer aí no canal, né? Tem um lugar aí que dá para você manifestar aí aquilo que você sentiu. Vamos lá no versículo Marcos 12, versículo 29. O principal, respondeu Jesus, o principal de todos os mandamentos é Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então, o principal de todos os mandamentos é esse, né? Aí ele fala Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Essa é uma das partes, é a parte principal da Bíblia, né? Que é o maior mandamento de Deus. Se nós realizamos o maior mandamento de Deus, logicamente os outros vão ficar mais fáceis. Porque todos estão inseridos nesse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo aqui embaixo que fala que é Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, muitas pessoas hoje começam a reparar no jeito da pessoa vestir, no jeito da pessoa falar, né? Começam a reparar algumas atitudes das pessoas que são menores, né? São erros, mas não são tão grandes como deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o principal de todos os mandamentos. Então, quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu penso em Deus, eu falo com Deus, eu passo tempo com Deus e com as coisas de Deus, né? Então, Deus, ele gosta de o quê? De adoração, de louvor, então eu expresso o meu louvor a Deus, né? Eu falo com ele através de oração, eu procuro ler a sua palavra, né? Se esforçar na sua palavra, executar a sua palavra, né? E muitas pessoas têm deixado de fazer isso, têm feito qualquer outra coisa na Terra, menos isso. Agora, se você quiser chamar a atenção não de homens, né? Se você passar em um concurso público, talvez você vai chamar a atenção de muitos homens na Terra, né? Falar, nossa, tal pessoa passou no concurso, né? Mas se você começar a fazer isso aqui, né? Amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, né? De todas as tuas forças, você vai chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso. Aí, com certeza, muita coisa vai mudar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.